Para dar início a esta reunião, nesta audiência pública, para tratar de assuntos pertinentes à Santa Casa do Presidente Bencesal, eu convido o Presidente da Câmara, vereador Avelino, para tomar assento à mesa fiscal. Obrigado. Queria convidar o representante do Prefeito Municipal, a senhora Maria Augusta, meu senhor secretário de Saúde. Acompanhe essa mesa. Gostaria de convidar também a senhora Suzy Renéia, diretora de iniciativa da Santa Casa, o Presidente Bencesal. O aviso. Gostaria também de convidar o senhor Bisbe, que faz parte das finanças da Santa Casa. Gostaria também de convidar também o senhor Reginaldo Geraldo, provedor da Santa Casa do Presidente Bencesal. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui nesta noite aqui na Câmara Municipal. e, desde já, agradecer a presença das autoridades que se encontram presentes hoje aqui, os clubes de serviços, os alunos também que se encontram, enfim, a todos que estão presentes nesta noite de hoje. Também agradecer ao senhor Reginaldo Geraldo, que prontamente aceitou o convite dessa presidência para que se explanasse a situação que se encontra na Casa do Presidente Bencesal. E também convidar aqui, para justificar a audiência pública nesta noite, convidar o vereador João Paulo Rondó, que solicitou a essa audiência pública para fazer essa explanação aqui nesta noite de hoje. Boa noite a todos, autoridades. É simples, nós estamos sempre passando por uma situação difícil no nosso país, estado, município, e também a Santa Casa passando por essa dificuldade. E nós, diretores, conversando com o município, que vem reclamando a questão da Santa Casa, o próprio vendedor também, buscando recurso, e nós queríamos que a Santa Casa nos mostrasse a atual situação que ela se encontra, as condições, questões de salários, questões de parte financeira, questões de como estava antes do atual vendedor assumir, porque a Câmara aqui é um ânimo, nós queremos ajudar. Nós não viemos para caçar bruxas, não viemos para nada disso. Nós viemos ajudar da melhor maneira possível. E o principal, mostrar para a população a atual situação da Santa Casa. O que está sendo feito para modificar esse cenário, quais as ideias que estão sendo perseguidas para que mude esse cenário, a atual situação financeira que já foi falado, entre outras coisas. Então, é um grande orgulho para nós, Câmara Municipal. O presidente já agradeceu, mas eu quero também agradecer ao senhor original e à sua equipe e também a todos os vereadores e aos ministros aqui presentes, que estão aqui. Graças a Deus, o cenário está montado, com bastante gente. Isso mostra o interesse da população em relação à situação da Santa Casa. Mas, era isso. Obrigado. Eu quero agradecer as palavras de V. Exª. Para que se faça uso da palavra, vou passar a palavra para o senhor Guise, para fazer a explanação, como vice-providor da Santa Casa. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui, realmente abertos ao diálogo, à prestação de contas da Santa Casa do Presidente de César Alca, dizendo que a Santa Casa do Presidente de César Alca não é só feita de defeitos. Ela também tem as suas virtudes, tem os seus momentos bons. E nós estamos aqui hoje, que vai ser explanado, da melhor forma possível, todos os acontecimentos que vêm acontecendo dentro da Santa Casa. Nós, como já foi dito, a gente agradece até a participação dos vereadores, através do João Paulo, que fez o pedido, requerimentos que às vezes não foram atendidos no momento e na hora certa. Estamos passando por um momento de transição da administração, e nesse intuito estão se acontecendo algumas coisas de atraso que nós estamos fazendo. Então, é impossível que você atenda, de todas as formas, a tudo que está sendo pedido, que está sendo proposto. Mas, como nós não temos nada a esconder, tanto da população como de quem quer que seja, nós estamos aqui, vai ser explanado, e vamos estar abertos a qualquer pergunta para resposta. Não temos nada a esconder da população. Agradeço, realmente, a participação de todos os vereadores, ao presidente Adelino, e nós vamos estar expostos a atender a expectativa de todos. Se possível, atender a expectativa de todos. O que não for possível, que a gente atenda nesse momento, com certeza estaremos abertos a um diálogo posterior a isso. É o que nós temos para o momento, e vamos estar respondendo a todas as perguntas que forem necessárias. Muito obrigado. O que eu agradeço. Agora, para fazer, vamos dar a palavra, a senhora Suzelec. Boa noite a todos. Quero agradecer ao presidente Adelino pelo convite, e agradecer o nome dele a todos os vereadores. Também agradecer a todos os convidados que aqui estão. O que eu acho que é, assim, muito importante, é a gente ver a casa cheia. Porque, realmente, a Santa Casa, ela precisa demonstrar isso, tem que ficar isso em muitas partes, porque a Santa Casa, ela não é minha, ela não é do Reginaldo, ela não é do Riz, ela não é do Riz, ela é nossa. A Santa Casa é nossa. Então, quando a gente fala que a Santa Casa é nossa, a gente coloca uma parcela de responsabilidade em todos nós. Porque a Santa Casa, ela tem que ser usada de uma forma realmente responsável, e também ela ser usada de uma forma que tenha muita parceria. Porque, infelizmente, desde quando o secretário, estive como secretário até o dia 17, 17, 18, e Augusto entrou. Então, realmente, é uma transição. Tudo isso daí que alguém falou, nossa, eu saí como secretário, estou agora na administração da Santa Casa, e o que eu vejo, nem via, como secretário. Nós sempre apoiamos a Santa Casa naquilo que realmente a gente pode. Só que a gente sempre viu que a Santa Casa, ela realmente é deficitada. Por conta da uma receita que é realmente baixa, e por conta da despesa que é realmente alta. Então, assim, independente de por que a despesa é alta, porque é um serviço aberto. Ela não é um serviço fechado. Ela não é um serviço que eu falo, olha, eu vou atender 100 pessoas e vou parar aqui. Não. Ela vai atender mil, dois mil, três mil, a quem procurar a Santa Casa. Então, assim, é muito fácil chegar e falar, olha, Santa Casa está fazendo isso, Santa Casa está fazendo isso de errado. Mas é muito mais difícil você realmente falar, estou aqui para ajudar. Estou aqui para ser parceira dessa instituição, para realmente a gente levantar uma instituição que, em primeiro lugar, é filoprópico, e, em segundo lugar, que ela é nossa. Então, assim, talvez pode estar pensando na cabeça de cada um. É, mas nunca foi feito uma apresentação dessa. E eu quero dizer que, a partir de agora, a Thelma colocou no caso lá, como sendo uma da primeira audiência, e a gente vai seguir, porque eu já até fechei isso com a Maria Augusto também, que essa audiência vai ser prestada quadrimestral, vai seguir o mesmo princípio que a gente é, exigindo na Secretaria de Saúde, que é relacionada ao Tribunal de Contas. Então, é o fechamento quadrimestral. Então, a cada quatro meses, nós estaremos prestando conta de tudo que foi gasto na Santa Casa. Realmente, se teve déficit, se teve ganho. Qual é o intuito? Você poderia falar assim, Suzy, qual é o seu plano, como agora nova gestora da Santa Casa? O plano é, primeiramente, junto com a equipe, a Thelma, o financeiro, toda a equipe, é fazer o equilíbrio financeiro. Seja ele da melhor forma possível, seja ele através de gastos, de cortes, seja ele através de ajuda, de aumento de recurso, nós vamos pedir recurso, isso vai ser uma coisa que vocês vão escutar falando sempre. Vai ser reunião através de reunião de entidade, reunião de vereador, porque a gente precisa também que os vereadores nos ajudem trazendo recurso, todos os recursos que até então, faz 15 dias, duas semanas que eu estou lá, e todas as prestações de conta que foram duas emendas, todas foram prestadas contas. Então, assim, só que isso não é demonstrado. Então, sempre se tem aquele olhar de que tem alguma coisa por trás no público. Então, assim, vamos ser o mais claro possível. É isso que, dentro da minha gestão, e como eu fiz isso com a Secretaria de Saúde, como muitos me conhecem aqui, são seis anos, quase seis anos de Secretaria, eu sempre fiz uma gestão muito transparente. Então, muitas vezes, eu não falava aquilo que a pessoa queria escutar. Eu falava a verdade. Olha, não dá para fazer isso. Porque vem com falas de que, Suzy, dá para fazer isso? Não. Não dá para fazer isso. Infelizmente, não dá. E vai ser dessa mesma maneira que eu vou fazer essa data. Vamos continuar, algumas vezes, falando do mundo. Então, assim, realmente, é importantíssimo essa abertura que foi usada. Eu acho que deixar isso nas claras é o que realmente vale a pena. E quero agradecer a presença de todos. Eu que agradeço a palavra do vosso senhor. Convido agora a fazer outra palavra o senhor original do Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, desta Casa Legislativa, vereador Adelino, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades, todos os vereadores, funcionários da Santa Casa, membros da diretoria, e alunos do curso de enfermagem e membros da comunidade. Agradecemos a presença de todos. Essa oportunidade, como o vereador João Paulo colocou, de estarmos aqui numa missão. A nossa missão é tentar ajudar da melhor forma possível a Santa Casa, procurando sanar as deficiências, para que possamos dar um bom atendimento à nossa população. Lembrando que a Santa Casa de Presidente de SESLAU é o único hospital disponível aqui para o nosso atendimento. Eu sempre faço uso de uma frase desde o começo da minha gestão, que por mais que possamos ter plano de saúde ou condições de ir até São Paulo ou outro polo de atendimento à saúde, o nosso primeiro atendimento em uma determinada situação crítica que põe em risco a nossa vida será feito aqui na Santa Casa de Presidente de SESLAU. Depois desse primeiro atendimento, estabilização da saúde do paciente, ele pode ser encaminhado para outra unidade que tenha melhores recursos. Então, a nossa intenção sempre foi estar fazendo um trabalho de boa qualidade e atendimento. Nós vamos dar início a essa apresentação à contadora do hospital, que é a senhora Telma, ela vai fazer inicialmente as prestações de contas e fazer as explicações dessa contabilidade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Eu me agradeço, Rislava. Queria convidar também a senhora Telma antes de dar seguimento ao trabalho na exploração do Rislava da sala de hoje. Por favor. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade do presidente que está nos convidando para fazer essa apresentação. Quero agradecer também a oportunidade de todos os vereadores e a todos os convidados. Nós vamos falar usando a apresentação de contas que depende a 2017 e o primeiro semestre de 2018. Breve histórico da instituição. A Armandade da Santa Casa de Presidente da Central foi fundada no ano de 1944, sendo inaugurada em 2009, 1964. portadora do CNPJ 555-559-900-0001-65, com sede deste município de Presidente Venceval, Estado de São Paulo. Pessoa jurídica de direito privado é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem como objetivo prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana às pessoas que ela necessitar, sem distinção de treva, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde sua inauguração, esta Santa Casa presta serviço médio hospitalar indistintamente às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam, segundo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e do SUS. A Santa Casa de Presidente Venceval é referência pela pactuação na regionalização da saúde do Estado de São Paulo aos municípios de Caioá, Marapapaulista e Piqueirobú. Municípios deste integram uma região com grande concentração de assentamentos oriundos, desculpe, assentados oriundos do movimento Sem Terra e ao portal Paranatapamena. Presta assistência médica e hospitalar a aproximadamente 52.396 habitantes, fora a população flutuante dentro da grande quantidade de presídios em nossa região. A entidade atende constantemente casos de urgência e emergência dos reeducados, realizando cirurgias, atendimentos ambulatoriais e, quando necessário, internações. Quando solicitado pelos presídios, realiza radiografias às visita dos reeducados, tendo em vista o alto índice de tentativas de entrarem nos presídios cortando objetos ilícitos. realiza também o atendimento aos familiares dos reeducados, onde surgem diversas ocorrências de urgências ou emergências, onde são atendidos diretamente no pronto-socorro e, se necessário, internados. E por nossa cidade, a estar às margens de uma das principais rodovias do país, existe um grande fluxo de viajantes que também fazem uso do nosso hospital. Para manter seus custos e investimentos, além dos recursos próprios da entidade, ela conta com recursos financeiros das esferas federal, estadual e municipal. A Santa Casa de Presidente Menceslau possui 102 leitos hospitalares. Desses, 64, ou seja, 62%, são destinados aos pacientes SUS. A rotatividade de paciente leito gira em torno de 70%. E para dar atendimento aos pacientes internados ou ambulatoriais, a entidade possuía até julho de 2018, a quantidade de 219 funcionários. E conforme alguns ajustes já realizados no mês de agosto de 2018, a quantidade atual de funcionários é de 205, que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem, porém, o CREFIDO, o CRF, o CLC, o CRES e outros diversos. Contudo, salientamos que em algumas áreas trabalhamos com baixo número de funcionários e, para a devida quantidade de demanda que o hospital possui, necessitamos de no mínimo a mais 10% de funcionários. A entidade conta com 48 profissionais médicos em seu corpo clínico, atuando nas mais diversas clínicas de especialidade, como clínica geral, cirúrgica, anestésica, pediátrica, portopédica, obstétrica, cirurgia plástica, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, dermatologia, clínica de endoscopia e colonoscopia, radiologia, ultrassonografia, tomografia, laboratório de análises clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro. Neste semestre, foram realizadas 1.869 internações, sendo 1.191, ou seja, 63% pelo SUS, e foram também realizadas 27.650 consultas anulatoriais, sendo 20.416, ou 73%, pelo SUS. Os princípios da contabilidade são um conjunto de normas que representam a essência das doutrinas e teorias relacionadas a essa ciência. Os princípios contábeis regem o exercício da profissão e o respeito a eles é condição de legitimidade segundo as normas brasileiras de contabilidade. bom, agora nós vamos estar vendo um pouco do ativo, passivo, receito, despesa, que é mais a parte da contabilidade mesmo. As bases legais da contabilidade que nós vamos estar comentando aqui é a lei 6.404-76. O ativo e o passivo são registrados em contas contábeis que são contas que assinalam e dividem os diferentes tipos de fluxos econômicos ou financeiros da organização. As contas contábeis fazem parte de um plano de contas com sistema de contabilidade que organiza as contas por diferentes tipos, com o objetivo de auxiliar na administração da empresa mas também na obrigatoriedade em demonstrar ao governo a posição financeira que a organização possui. O ativo faz parte das contas patrimoniais da entidade e compreende o conjunto de bens e direitos da entidade possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro proporcionando ganho para a empresa. É a parte positiva da posição patrimonial que identifica onde os recursos foram aplicados. Quando nós estamos sabendo aí o disponível eu vou dar uma breve relatada para não ficar muito cansativo. O disponível que significa banco e caixas compreende R$ 579.026. Os créditos e convênios isso inclui todos os convênios como MED, ABA, SUS R$ 1.355.925. Títulos a receber são cheques e cartões de créditos de pacientes R$ 2.984. Adiantamentos esses adiantamentos são realizados a fornecedores quando você repula uma conta até que se chegue a nova fiscal para ser efetivamente lançada é lançado como adiantamento que é R$ 42.010. Créditos são cheques de terceiros protestados R$ 37.247. Recursos de goza esses recursos são que o faturamento realiza se um convênio ouve uma goza devolve o faturamento realiza e o recurso então ele fica nessa conta até que seja efetivamente pago que dá R$ 96.030 Os estoques estoque é todo material e medicamento compõe a cozinha limpeza tudo que a Santa Casa tem no estoque no mês de junho por fazer o valor de R$ 99.896 Depósitos judiciais são acordos com fornecedores médicos que são realizados via judicial R$ 77.738 Subvenções acreditar são valores de convênios que já foram assinados e estão somente aguardando a liberação de recurso R$ 1.295.350 Total do circulante R$ 3.585.209 Títulos a receber são as cotas que a Santa Casa tem de Ocicobi e da Prédio Vale R$ 30.220 Imóveis de uso compõem o valor dos prédios da Santa Casa os terrenos onde está localizado o estacionamento o laboratório e aquela casa ao lado R$ 8.412.107 Tens móveis são todos os equipamentos patrimoniais da entidade R$ 2.281.633 Depreciação é a perda do valor do bem decorrente do seu uso é o desgaste natural do bem R$ 2.942.646 Intangível é um ativo não monetário identificável por substância física nesse caso é o sistema de software que a Santa Casa mantém R$ 980 Total do não circulante R$ 7.782.295 R$ 54 Valor de terceiros que é o valor do comodato são bens que não são de propriedade de entidade são lançados no ativo com contrapartida no passivo R$ 124.677 O total do ativo é de R$ 11.493.182 R$ 1.89 Agora nós vamos passar para o passivo O passivo faz parte das contas patrimoniais e compreende o conjunto de deveres e obrigações que a entidade adquiriu durante os 365 dias do exercício onde é chamado de passivo circulante e o não circulante compreende o conjunto de deveres e obrigações de identidade acima dos 365 dias a mesma irá com o lugar por longos exercícios Aí nós temos os fornecedores Os fornecedores é tudo o que envolve material medicamento limpeza cozinha lavanderia que faz o valor de R$ 1.576.207 Serviços médicos honorários médicos de diversas especialidades R$ 3.743.000 R$ 2.231 Serviços de autônomos são os prestadores de serviços sem vínculo com uma entidade R$ 59.519 As obrigações sociais aí estão incluídos salário INSS o FDDS provisão do décimo terceiro provisão de férias rescisões tudo o que está envolvido com o funcionário R$ 2.583.472 obrigações fiscais impostos que são descontados dos funcionários ou prestadores de serviço imposto de renda ofício contribuição social com o FII R$ 267.158 contas a pagar são os cheques da entidade a compensar empréstimos de particular também R$ 479.653 empréstimos a pagar a apropriação de juros dos empréstimos que a Santa Casa mantém junto à Caixa Econômica Federal e o Bratulso R$ 251.888 parcelamentos fiscais são parcelamentos junto à Receita Federal Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a UFDDS que é o curto prazo ou seja dentro de 365 dias é R$ 30.296 e R$ 40 parcelamentos e fusos no ProSUS são os parcelamentos de débitos federais a curto prazo ou seja dentro de 365 dias que é R$ 151.126 e R$ 89 subvenções a realizar são os valores de convênios que já foram assinados e estão somente aguardando a liberação do recurso até que seja liberado o recurso que é lançado no ativo contra o passivo R$ 1.295.350 R$ 1.295.350 Bens móveis e depósitos são bens que estão sobre a responsabilidade e guarda da entidade que é R$ 196.216 o total de circulante R$ 10.634.122 parcelamentos parcelamentos de juros dos empréstimos junto à Caixa Econômica Federal e Bradesco R$ 3.794.669 total do não circulante R$ 3.847.741 R$ 1.624.000 os valores de terceiros que são acomodados são os bens que não são de propriedade de identidade que são lançados no passivo como contrapartida do ativo de R$ 124.667 de R$ 0.50 agora nós vemos o patrimônio social no valor de R$ 981.284 R$ 0.74 negativo um superávit ou déficit do ajuste de exercícios anteriores de R$ 780.286 R$ 0.81 também negativo e o patrimônio líquido que é um valor acumulativo que passa de exercício para exercício é a diferença entre os valores do ativo e do passivo que em nosso caso está negativo porque o passivo tem sido maior do ativo ou seja as nossas despesas são maiores que as nossas receitas em R$ 1.761.571,55 o total do nosso passivo é de R$ 12.844.969,58 as nossas receitas ali existe o convênio valores faturados dos convênios é R$ 1.412.613,50 essa demonstração das receitas é de janeiro a junho de 2018 então eu vou repetir os convênios que são os valores que são faturados R$ 1.412.613,54 o SUS que são os valores também faturados do SUS que é R$ 2.342.040 do particular que são os valores recebidos de particular algum pacote que é feito consta da casa em algumas especialidades R$ 358.592 o pronto-socorro de presidente Venceslau que é o valor recebido pela prefeitura municipal para dar o atendimento no pronto-socorro R$ 2.242.559,56 recebemos também do pronto-socorro de Caiuato que é R$ 120.000 do pronto-socorro de Maravá Paulista R$ 125.000 o próximo da casa é estadual que é um convênio com o estado de R$ 179.550 aí o município entra com uma contrapartida que é o próximo da casa municipal R$ 135.000 cartório ODEI que é 11.021 barra 2001 esse valor refere-se a participação que a entidade tem sobre os recursos recebidos nos cartórios esse valor é transferido para a sua casa duas vezes por ano então nesse semestre R$ 7.303,08 doações e recuperações refere-se a doações em geral do hospital R$ 199.420,93 receitas financeiras são os juros sobre as aplicações do recurso e recebemos o próximo da casa estadual até que ele esteja utilizado ele tem que ficar aplicado então ele rendeu R$ 24.023 as nossas são os valores de repente aos procedimentos que os convênios não pagam para a Santa Casa então é lançado nessa conta ele compõe um valor de R$ 187.229 e existe também as perdas sobre o valoramento do SUS porque o SUS trabalha com o teto então o que excede esse teto a Santa Casa não tem essa perda fica no prejuízo com R$ 44.586,26 o total das nossas receitas é de R$ 6.914.287,79 aí nós temos as despesas também que é a composição de janeiro a junho deste ano de 2018 funcionários que engloba salários fundo de garantia multa recisória acompanha um valor de R$ 2.808.601 serviço de terceiros que são horários médicos de todas as especialidades e também serviço de terceiros que é o RPA R$ 3.135.712,74 material de consumo são os insumos que todo hospital necessita material medicamento limpeza lavanderia acompanha um valor de R$ 868.931,43 alocação dos equipamentos que a gente necessita que a gente não tem o recurso para adquirir são equipamentos utilizados na UTI no laboratório e em alguns outros setores da Santa Casa também R$ 63.114,56 as despesas administrativas compõe energia telefone despesas e esterilização tudo o que envolve a parte da administração R$ 420.161,70 acordos judiciais que são os valores bloqueados através dos fornecedores e médicos são feitos acordos com alguns fornecedores alguns profissionais clínicas médicas e é feito o depósito judicial R$ 115.087,00 impostos e alvará são certidões que a Santa Casa tem que pagar para poder adquirir algumas certidões R$ 4.096,00 as despesas financeiras que são as apropriações dos juros dos empréstimos R$ 645.732,00 a depreciação a apropriação da perda de um valor do bem corrente do seu uso e do desgaste natural do bem R$ 137.577,00 e R$ 32,00 as despesas por causa do total de R$ 8.199.015,00 e R$ 71,00 eu coloquei esse quadro para ter um resultado mais claro que é um resultado acumulado entre o ativo e o vacilo o total do ativo era R$ 11.493.182,89 o total do passivo é de R$ 12.777.910,81 como vocês podem ver o total do nosso passivo é bem superior ao nosso ativo então dá um déficit de R$ 1.284.727,92 logo abaixo tem um resultado acumulado entre a receita e a despesa o total das receitas deu R$ 6.914.287,79 o total das despesas R$ 8.199.015,00 de R$ 1.714.000,00 a diferença entre o valor das receitas e da despesa é exatamente o mesmo entre o ativo e o passivo que é de R$ 1.284.727,92 o resultado entre a soma do ativo e do passivo comparado as receitas e despesas devem ser iguais pois toda vez que se realiza um lançamento no ativo a contrapartida é a receita e toda vez que se realiza um lançamento no passivo a contrapartida é a despesa e a entidade pode passar a entidade trabalha desculpa a entidade trabalha com uma média mensal deficitária de R$ 214.000 que é aquela parte bem verde que está ali embaixo R$ 214.121,32 essa média mensal estaremos esclarecendo um pouco mais adiante nas explanações pode passar considerações finais a crise no sistema de saúde é um retrato da realidade brasileira o problema na área está no cotidiano de todas as ações das casas e hospitais protóticos do país não se trata de má gestão não é incapacidade dos diretores e muito menos desvio de verbas e sim pelas circunstâncias e dificuldades por quais enfrentam incansavelmente todos os dias no final do exercício de 2016 a entidade constituiu um passivo de R$ 10.825.239,62 valor este que se acumula por longos anos de desafios e tentativas de manter o hospital em pleno e regular funcionamento o passivo da entidade vem se agravando constantemente por diversos motivos a tabela do SUS que não é reajustada de acordo com o aumento dos materiais e medicamentos padronizados que a Santa Casa necessita para atender aos seus pacientes os convênios que não trabalham com o TEP fixo a maioria deles repassam os valores devidos com 60 dias de faturada e quando acontece o repasse são gerados muitas glosas a entidade realiza os recursos o que demora ainda um bom tempo para que consigamos realizar o recebimento outro fator importante e de grande relevância foi a reforma que teve que ser realizada no centro cirúrgico com isso as cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas por 90 dias sendo realizadas somente as de urgência e emergência caindo as receitas dos convênios em 70% existe um outro fato que já se tornou culturo em nossa cidade os pacientes não possuem o acto de se dirigir aos postos de saúde do seu bairro preferem ir a Santa Casa para serem consultados e já medicados esquecendo que o pronto-socorro é atendimento exclusivo de urgência e emergência nesses 6 meses ao quais se referem essas demonstrações como já foi acima descrito foram atendidas 27.650 pessoas o que resulta uma média de 153 pessoas por dia quando se analisaram as fichas desses atendimentos apenas uma pequena parte desses pacientes estão classificados para o atendimento no pronto-socorro esse fato acaba tumultuando o atendimento gerando longas horas de espera e o desconfortamento da população essa demanda de pacientes do hospital acaba gerando maiores custos pois a entidade tem que aumentar a quantidade de funcionários e profissionais médicos em diversos horários para garantir e conseguir dar o suporte na manutenção e atendimento desses pacientes outro fator que contribuiu para o aumento do déficit da entidade foi a reabertura do setor da UTI que encontrava-se fechado desde setembro de 2014 pois a diretoria que assumiu o BN de 2017 e 2018 foi movida com alto índice de óbitos e na tentativa de proporcionar ao paciente uma melhor condição de recuperação da saúde procurou ajuda junto à Secretaria de Saúde e o Prefeito Municipal e ambos do imediato liberaram o recurso para dar suporte na contratação dos profissionais médicos durante os primeiros seis meses diante deste fato a diretoria decidiu no mês de março de 2017 em comum acordo reabrir a UTI decisão essa de muita valência pois tinha o conhecimento que mesmo com suporte oferecido pela Prefeitura e os valores que a União repassava para a Santa Casa não eram suficientes para manter o corpo clínico funcionários treinados e capacitados para tratar do paciente intensivo além dos equipamentos materiais e medicamentos de alto custo que toda e qualquer unidade de terapia intensiva necessita para a recuperação dos pacientes na busca incansável do equilíbrio financeiro foram realizados diversos projetos para melhorar a arrecadação e o controle dos gastos tentando por um fim ao déficit de identidade houve também avaliação e readequação de vários contratos realizados anteriormente pois desta forma estariam equilibrando as despesas com as receitas podendo assim dar continuidade aos serviços da UTI porém o quadro se agravava constantemente impossibilitando a entidade de cumprir com suas obrigações em dia e depois de encansáveis reuniões e busca de ajuda e total desacordo a diretoria não encontrou alternativa a não ser a de suspender temporariamente o atendimento da UTI por 60 dias para a realização de uma reestruturação a partir desse momento a diretoria recorreu até a MS11 do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente e conseguiu realizar um convênio com o Estado para a compra de mais 6 leitos de UTI de imediato foram tomadas as atitudes para a readequação da UTI que passará de 6 para 10 leitos no momento estamos na fase de readequação do espaço físico e dando andamento na parte burocrática para que reabra novamente o setor com todos os equipamentos materiais e medicamentos como também a equipe de médico e funcionários capacitados para voltar a dar o melhor e dignamente aos pacientes que deram a necessitar a diretoria da Santa Casa por inúmeras vezes e por longos anos tentava ser incluída no programa ProSUS que é um programa de fortalecimento das entidades privadas que não próticas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da saúde este programa oferece a amnistia da dívida das condições devida à Receita Federal do Brasil e também à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no exercício de 2017 a entidade foi contemplada através da portaria conjunta PGFN par RFN número 3 de 2014 onde a entidade baixou do seu passivo o valor de 4 milhões 12.877 reais e 90 centavos a entidade tem como obrigação na contrapartida desse programa de manter os impostos rigorosamente em dia mesmo em meio a tantas dificuldades financeiras por qual atravessa o nosso país a nossa diretoria não mediu esforços para garantir recursos para manter as necessidades do hospital em buscas incessantes e por muitas vezes tendo não como resposta nunca desistiu de seguir adiante obtendo êxitos nas solicitações e sempre com algumas conquistas seja no âmbito estadual federal ou emenda de parlamentares no 4 abaixo estão descrimados alguns convênios já assinados somente aguardando a liberação do recurso e o outro como o próximo da casa que já estamos recebendo as parcelas mensalmente então aqui nós temos alguns convênios que são as finalidades são os diversos a indicação e os valores então as finalidades é a reforma do posto 1 que esse valor é da União no valor de 100 mil reais o próximo da casa que é esse que a gente já recebe é o custeio estadual de 1.134.000 que a gente recebe 29.500 reais por mês aquisição de equipamento e material permanente que é da Marta Sufrici no valor de 150 mil é a finalidade do equipamento que é o gerador que foi destinado pelo Major Olímpio no valor de 200 mil outro que é da reforma da maternidade que é do Evandro Rousse de 250 mil tem outro que é para a reforma dos quartos do posto 1 e da maternidade da Luiz Herodina de 100 mil reais reforma do telhado do posto 2 e corredor central esse é um recurso federal de 250 mil é o outro para custeio estadual de 100 mil mais um para custeio estadual vem do estado que é de 346 mil e 500 reais outro de equipamentos também é do estado que é de 100 mil reais e por último é esse que é o de 721 mil e foi o convênio que foi realizado com o estado para a compra dos outros 10 para continuar com os 10 leitos abertos da UTI ao longo dos anos a entidade constituiu muitos parceiros pessoas que acreditam no trabalho que é realizado pessoas estas que realizam doações que são de extrema importância para o dia a dia do hospital a Santa Casa recebe doações de pessoas físicas de diversos itens como medicamentos materiais de sutralares praudas gêneros alimentícios materiais de limpeza produtos de higiene pessoal recebe também nem somente artículo de doação da Igreja Batista do Evangelho Pleno com valor aproximado de 600 reais que nos auxilia na aquisição de medicamentos alguns órgãos vinculados da Prefeitura Municipal também realizam doações que são de extrema importância como a divisão do bem-estar social que nos encaminha sóbrios de leite dos postinhos de saúde e o serama que nos encaminha frutos verduras e legumes que abastecem nossa cozinha por quase toda semana quando é realizado algum evento na entidade como palestras ou treinamentos o nosso fornecedor de pães que é bonificadora Ariane realiza as doações de pães e bolos a funcionária Adriana Begrão funcionária da entidade bioquímica responsável pelo laboratório realizou sua festa de aniversário e pediu como sugestão de presente que fosse realizado em dinheiro ela engalhou o valor de 5 mil reais que será doado à entidade para a aquisição de bolchões e rouparia para a confecção de campo cirúrgico assim como outros diversos funcionários se mobilizam diariamente para doar em cortinas fraldas lâmpadas pilhas para equipamentos materiais de escritório e por aí vai outro exemplo de consciência responsabilidade e amor ao próximo foi ocorrido em setembro passado onde a direção do colégio de São Paulo resolveu destinar o recurso que seria utilizado no desfile para a aquisição de tecidos para a confecção de lençóis para a Santa Casa lençóis estes que suprirão a necessidade da entidade por quatro meses existem alguns quartos da entidade que necessitavam de reformas a diretoria foi em busca de doadores e as pessoas comovidas e incluídas no nobre espírito de solidariedade realizaram as doações dos materiais como pisos portos janelos chuveiros vasos sanitários pias torneiras cimento areia e aí para que tais reformas fossem possíveis de serem realizadas e também eletrodomésticos como dever de plasma e ar-condicionado e a entidade em contrapartida disponibilizou os funcionários para realizar as adequações e é com muito entusiasmo que a diretoria ressalva que já existem mais quatro doadores para que sejam realizadas as reformas em mais quatro quartos estamos apenas aguardando os nossos funcionários concluírem o quarto que está em fase de término para que assim seja dado início para as próximas reformas abaixo demonstramos as fotos tiradas de um quarto e as placas da entidade realizou como forma de agradecimento aos doadores esse daí é um quarto que ele está sendo reformado nós tiramos foto de um só porque todos os quartos são iguais então aqui ele estava sendo retirado do piso já tinha sido trocado janela aqui é o banheiro que já está praticamente acamado aqui continua sendo o mesmo um quarto aqui já está o banheiro praticamente pronto a obra concluída com a TV o ar condicionado o piso uma planta que é colocada que é específica para o hospital não é mais a cerâmica ou algum outro material que era utilizado antigamente essa planta era específica para o hospital e aqui tem as placas reforma patrocinada por um grupo de amigos porque existem pessoas que eles querem fazer a doação mas são anônimos então a reforma patrocinada por um grupo de amigos a reforma deste quarto patrocinada pelo Dr. Berso Alonso Pacheco Junior Dr. José Sebastião Andrade Junior a reforma deste quarto patrocinada pelo Dr. Hildo Tavares Carvalho Junior e o Dr. Marcelo de Pierre Andrade a reforma foi patrocinada por um grupo de amigos de festa o Tampo Atoa esta reforma foi patrocinada pelo Lions Club de Presidente Vencesal esta reforma foi pelos bancários aposentados e o Amigos a reforma deste quarto foi patrocinada pelo Grupo Leonardo reforma patrocinada pela Família Teiro e Colégio Escoteco como citamos no início a situação financeira dos hospitais está longe de ser o que sonhamos ou imaginamos na verdade estar em um hospital seja como paciente ou ainda como profissional é sempre algo doloroso e difícil de ser vivenciado diariamente quando falamos de saúde hospitalar não podemos apenas pensar no médico ou no medicamento ou no local em si existem inúmeras circunstâncias e possibilidades para que o sistema possa funcionar devemos enxergar a Santa Casa como um todo como a extensão de sua própria casa onde haja respeito bruto reciprocidade amor ao próximo e principalmente compreensão o mundo em que vivemos hoje tem urgência de três coisas gestos que ensinem palavras que edifiquem e mãos que ajudem mensagem final a nossa a Santa Casa é convida pela união de todos nos apoiamos e trazamos metas pois sem elas não há razão para se fazer algo as metas são os motivos que não nos deixam desistir em meio a tantas dificuldades elas nos motivam cotidianamente a outra motivação surge a partir do momento em que percebemos que há sentido em tudo o que fazemos pois a vida de muitas pessoas dependem de nossas habilidades e motivações diárias reconhecendo a importância para esse grande projeto de Deus que é a vida é o que nos instiga a continuar lutando progredindo e vencendo os nossos agradecimentos ao Conselho Deliberativo Diretoria e funcionários da Irmandade da Santa Casa de Presidente Misesnal obrigada a todos Neste momento eu irei passar a palavra para os nobres vereadores para que se formule as perguntas o questionamento será dado cinco minutos entre a pergunta e a resposta o tempo porque logo após não temos mais vereadores para fazer perguntas irei passar a população que se encontra aqui presente para ter a oportunidade de fazer as questionamentos é é é é é é é é é gostaria de parabenizar vocês por terem vindo hoje, mas, por outro lado, eu fiquei muito chateado e achei falta de respeito para vocês não terem respondido os seus entendimentos feitos por esta casa. A todo momento, esta casa participou ativamente, ajudando a Santa Casa. Eu, inclusive, recentemente, inclusive o Geraldo sabe, batraso do pagamento do pronto-socorro, a gente interviu, todo mundo aqui tem vereador que ajuda, enfim. Então, acho que pelo princípio da transparência, da boa vizinhança, em função da gente, da Prefeitura, repassar a verba pública por pronto-socorro, o pronto-socorro é mantido pela Prefeitura, a Santa Casa poderia, ao menos, responder os nossos requerimentos que foram cordiais. Não tem nada de caça às bruxas, como o vereador João Paulo disse. E eu observei ativo, passivo, inclusive o déficit dava 780 mil, mas eu tenho juros. e a gente observou também que 8 milhões é só do prédio, mas os equipamentos, etc. Então, assim, minha primeira pergunta é então, se a gente vender a Santa Casa inteira hoje, o equipamento, tudo aquilo que estava lá, considerar um juro, de que estamos falando de 12 milhões, vamos colocar uns 2 milhões, 3 milhões de juros, ainda vai faltar para a Santa Casa em torno de 3 milhões. É uma pergunta. e, como a prefeitura, às vezes, atrasa o repasso do pagamento do pronto-socorro, por que que tem alguns funcionários do pronto-socorro, especificamente, assim como médicos do pronto-socorro, que têm seus salários atrasados? E a última pergunta, porque eu não vou dar tempo de fazer mais, é em função desse passivo com funcionários de 2 milhões, se nesse valor já se encontra dívidas com médicos, que eu conheço um ou dois, ou três, que só desse ano estão em torno de 50, a 40 milhões, quer dizer, se naquele flutuante de 200 e poucos mil, daria mais, daria menos, porque é flutuante, porque é uma dívida antiga. Inclusive, eu acho que é do pronto-socorro, mas ela não recebeu. Então, são as três perguntas que eu gostaria de fazer. Senhor vereador do FII, eu queria, primeiramente, pedir desculpas, não é desprezo da nossa parte não ter respondido os requerimentos. Acontece que o requerimento que V. Exª dirigiu à Santa Casa coincidiu concomitantemente com a dispensa que nós fizemos do administrador da época e estávamos em período de transição. Nesse período de transição, enquanto estávamos acertando a contratação de um novo administrador lá no hospital, quem estava lá gerenciando o hospital era eu e o Guise, que é o ex-provedor. Então, nós não temos muito entendimento da área e estávamos praticamente lançando mão das nossas atividades particulares para estar administrando o hospital dentro das dificuldades possíveis. Então, eu peço desculpas descaso e desprezo por essa atitude. Desculpas aceito, até os requerimentos seriam respondidos. Mas, então, quer dizer que, a partir de agora, toda e qualquer solicitação que essa casa vier, vai vir unida de documento desculpas. Sim, dependendo, é claro, da legalidade. Há perguntas legais, ou não, na manhã, você vai perguntar o que se come. Muitos fatos a serem respondidos, eu tenho que passar pela mesa do diretor. Eu gostaria que respondam, mas pode ser de nós. E a questão, se eu entendi bem, eu não entendo muito de número, eu vou até depois pedir para a Thelma responder, mas eu queria até que vossa excelência argumentasse, a inclusão do passivo que o senhor perguntou do médico do passado, era um passivo acho que de 2 milhões e 400 mil, foi isso? A primeira foi o ativo? Não, a segunda até uma vez, a primeira até uma vez, responder. Se vender tudo, vai dar em um déficit de 3 milhões. Isso. Então, mas assim, o que vossa excelência perguntou foi a inclusão de um débito dos médicos do passado. É muito médico que a gente sabe que dá. Isso, então, eu vou explicar isso. No fim dos funcionários, 2 milhões de 800 e pouco, é que o fruto antes, vocês concluíram. Se já estava esse valor, o senhor falou. Desculpa, eu tenho tanto o nosso mesmo tempo, já se esgotou, mas, devido às perguntas, essa presidência vai haver exceções, para mais um minuto, para que seja concluído, que a população se entenda as perguntas foram formuladas. Nós tínhamos a dívida do médico do passado. Somente. Então, será mais um minuto. Para que conclua essa pergunta, as pessoas que estão assistindo e até mesmo as pessoas entenderem que a pergunta do vosso excelência foi direcionada. Obrigado. Então, havia uma dívida e ela ainda existe do passado de médicos em torno de 2 milhões. Não, é, de 2 milhões eu estou explicando assim, a questão da incorporação. Essa dívida não é incorporada é... Eu vou passar para a tela então, que ela vai dar, senão eu vou ficar, vai esgotar o tempo e eu não consigo explicar. Essa dívida com os médicos que é o valor passivo é de 3 milhões e 743 mil. Era uma dívida que ela é acumulativa. Esse valor que é devido para os médicos ele vem de longa data, não é de hoje essa dívida. É desde o ano de 2014. Então, isso daí a gente já está se pertenindo a dívida com os médicos e isso daí a gente vai conseguir dar um valor para que a gente consiga sanar essa dívida. Esse é o interesse da casa e esse valor vai ser sanado. quanto ao valor que você falou no prédio, é realmente isso. É o nosso passivo é altíssimo. As nossas, infelizmente, as nossas receitas não cobram a nossa despesa. Essa é a nossa realidade. história do tempo, só um minutinho, o tempo já se inspirou, desculpa, eu estou aqui, eu não sei quantas pessoas serão aprovadas a pergunta no devido tempo. Como ele é que está escrito na sequência para se fazer o primeiro? Senhor presidente, como é que eu estou permitindo? Sigo a palavra de João Paulo, eu tenho que alunir a minha opinião dos governadores a questão do tempo que eu tenho 5 minutos e a minha opinião é o grande do Fico como exemplo do primeiro ele tem 5 minutos para fazer a pergunta. Eu acho que ao fazer a primeira pergunta e fosse feita a resposta esse tempo poderia parar para abrir a resposta do pessoal da Santa Casa. Se o grande do Fico pudesse fazer uma outra pergunta esse tempo saia correndo de novo. eu acho que seria mais viável porque os senhores não conseguiriam se o grande do Fico e o senhor se o grande do Fico sim, vou a senhora defendida de novo, senhores estarei fazendo não, não descombulando as perguntas porque não sabemos quem vai se fazer as perguntas porque até então não foram inscritas não sabemos a quantidade de pessoas que seriam a fazer as perguntas. Então, desculpa eu vou estar retomando o tempo de volta do vereador do Fico para que seja concluído as perguntas que foi grave e na sequência do Rafael do Rafael na sequência na vossa TV será concluído pois bem o povo passou aquela direção do Fico sim, vou retomar o tempo só para só para reiterar novamente eu disse a terceira pergunta foi já que a prefeitura repassa o valor de 300 por uns mil mensalmente especificamente para o seu povo alguns funcionários médicos do pronto-socorro ainda tem dívida na igreja da Santa Casa com esse pessoal mas se a prefeitura repassa esse valor do pronto-socorro teoricamente teria que estar em um dia pelo menos o pronto-socorro os funcionários do pronto-socorro por que isso não ocorre já que foi trabalhado no pronto-socorro e não receberam a palavra sim como faça que a prefeitura faz para a Santa Casa ele está em dinheiro só o que acontece infelizmente hoje o nosso déficit é tão grande que a gente tem que utilizar esse recurso para subir várias várias despesas para a Santa Casa a gente tem que dividir esse recurso um pouco médico um pouco profissionário no geral porque como você falou são verbas carimbadas mas a teria que está sendo para os funcionários do pronto-socorro mas são coisas que a gente está se readeguando como foi dito pela SUS e a partir desse mês já não vai mais acontecer isso inclusive com a parte dos convênios também recebeu o convênio a parte do médico vai ser repassada e a parte da Santa Casa vai ser distribuída tá então a nossa realidade é essa infelizmente o recurso que vem a pouco a gente acaba distribuindo um pouco para cada um e para acabar não faltando a medicação para o paciente a gente acaba deixando desde pagar o funcionário pagar o próprio médico para comprar os suprimentos para manter a Santa Casa é uma coisa que eu quero completar que até para mim até ontem eu era secretária e eu fiz muito esse questionamento e realmente depois a gente estando lá dentro você começa a ver de uma forma diferente no sentido que a questão da horizontalidade a questão de você falar vai pagar só os funcionários do pronto-socorro paga uma parte e o resto não recebe então geraria realmente uma insatisfação geral então assim eu falei isso para a Thelma da Reginal nós vamos fazer os convênios acontecer da maneira que ele tem que acontecer pode ser que a gente não vá agradar todo mundo isso vai acontecer é uma coisa que infelizmente é duro mas as verdades tem que ser duras então a gente vai ter um tempo para se adequar então eu acredito que isso vai ser realmente ter conversado muito com os funcionários para que eles entendam isso daí só comentando foi há 15 dias atrás foi feita uma reunião com os médicos e das especialidades e ficou acordado essa condição o dinheiro está vindo e vai ser distribuído no dia 30 vão ser pagos tanto o pronto-socorro como os médicos de especialidades só para reforçar o que é que é o que você está falando obrigado com a palavra o professor Rafael o professor Júnior boa noite senhor presidente boa noite todos os presentes companheiros os vereadores público aqui presente muito importante ver a câmera com a nossa comunidade buscando informações todos nós também estamos buscando informações só quero saber que no ano de 2015 eu adotei um quarto para a reforma da Santa Casa e doei a quantia de 2 mil reais um total de 5 mil reais só deixei de efetuar o pagamento em razão das denúncias que pairavam sobre a Santa Casa em qualquer corrupção inclusive levou os proveedores para a prisão então eu suspendi o pagamento mas convido ver o espírito australista em 2.600 doei a quantia do meu subsídio de vereador 2.600 reais para a compra de medicamento eu quero só registrar esse fato porque não foi mostrado aqui porque aqui é no ano desse ano mas eu quero deixar claro que a gente tinha via a Santa Casa com uma coisa muito importante com a presidenta de medicamento então nós fizemos a nossa parte as minhas perguntas são as seguintes o convênio assinado com o plano do socorro a Santa Casa e a prefeitura determina que nos dias de plantão tenha um anestesista um médico clínico um médico pediatra um médico cirurgião geral e um ortopedista nos dias de plantão do pronto socorro só gostaria de saber se isso está sendo cumprido porque nós não vemos toda essa equipe médica lá inclusive recentemente eu estive lá e a população aguardava 10 horas o atendimento do pronto socorro a segunda pergunta é a Santa Casa passando por uma crise tão grande como essa o que que move um empréstimo de 15 mil reais para um funcionário da Santa Casa que ia ser pago em suaves parcelas de 1.255 reais como o documento aqui eu recito sendo de janeiro de 2018 só tem que entender como que um funcionário da Santa Casa recebe 15 mil reais da Santa Casa para pagar em 11 parcelas de 1.255 reais ou seja sem juros de correção monetária só gostaria de entender a gestão desse empréstimo para esse funcionário se isso realmente foi creditado na conta dele porque o recibo é ele declarando que recebeu na Irmandade da Santa Casa o valor de 15 mil reais só fiquei assustado com esse valor diante do quadro que foi mostrado aqui e a última pergunta é em relação aos salários pagos a alguns funcionários embora seja uma entidade particular e diante da crise que foi mostrada aqui e que mostrou uma realidade bem difícil e cruel a gente tem olerites aqui de funcionários recebendo 27 mil reais 22 mil reais então nos assustou então por isso que a gente quer saber o que está acontecendo foi muito bem explanado até uma tarde parabéns mas assim são questionamentos de olerites de 27 mil reais realmente causa uma Santa Casa passando por uma crise dessa a gente não vai nem contestar aqui a competência do funcionário fora disso vamos questionar isso mas é valores realmente enormes e a última pergunta é em relação aos repasses da Santa Casa para o pronto-socorro por que o repasse é um efeito total porque o dinheiro vem do governo federal e a prefeitura repassa em três parcelas do mês é só que entender esse mecanismo por que que não chega no quinto dia onde a prefeitura repassa o valor total são os questionamentos que eu gostaria de saber vou começar a responder pela primeira Rafael da questão da desculpa eu vou me começar a questão da questão do que eu acho que foi a questão do que a questão quando a plantorista quando o trabalho da Santa Casa com a prefeitura em Santa Casa que é pronto-socorro ela repassa ou repasse para os médicos especialistas para sobre aviso então assim hoje a hora médica do médico ele está na região de 100 a 120 reais a hora médica presencial o Beto o Beto o Beto o Beto sabe bem como que é isso então hoje para o médico isso é lei não sou eu que estou criando a lei através do CRM e ele que coloca o sobreaviso ele é equivalente a 30% do valor presencial então se a gente for colocar hoje que o mês tem 720 horas se eu fosse multiplicar isso por 120 reais a hora daria quase 80 mil cada especialidade por mês então hoje a Santa Casa não tem condições de parar 80 mil para deixar o médico presencial ali então assim isso é todo hospital o médico ele fica sobre aviso então o médico do pronto-socorro ele fica é o clínico ele fica lá atendendo as pessoas e uma situação de emergência chama-se o médico especialista para que faça o socorro dessa emergência tanto via telemedicina via telecifone então se o médico também precisa desse matriciamento desse apoio o médico também vai fazer via telefone como também via presencial então isso é feito em qualquer Santa Casa dessa maneira porque infelizmente a Santa Casa não tem condições se imagina a gente fosse pagar a quantidade presencial para cada médico aí o teste seria muito maior né a outra pergunta eu vou é o empréstimo é o empréstimo eu vou depois passar para a tela porque na minha época não tem como responder é a questão maior foi também esconde o alerite e a sequência das perguntas o senhor tem os alerites em mãos esses valores por gentileza o senhor pode me fornecer é o empréstimo é o empréstimo o senhor Obrigado. 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 O senhor já sabe, ele pode ter feito isso daí, foi feita a redução de salário dele, quando veio a nós, pegamos isso aqui em fevereiro, janeiro, se eu não for enganado, foi feita a redução de salário, se o senhor pegar de janeiro pra cá, o senhor vai ver que houve a redução de salário dele. O valor passou pra oito mil reais. O senhor tem que... Eu achei que o senhor estivesse contestando o que eu estou dizendo dos oito mil, porque hoje o salário, se o senhor não pegar um salário, recentemente, nós fomos atrás de um administrador que estava fazendo administração em Santos, o salário dele foi nos pedindo 25 mil pra poder conduzir a Santa Casa, são realidades diferentes, que ele não guia por menos de 15 mil reais. Já que está sendo exposto, que fique claro as condições que são colocadas. Nós não, não fomos atrás e optamos por fazer dentro da realidade do nosso princípio, que é o que nós estamos hoje em quadrante a Santa Casa. O porquê que nós estamos aqui, e o que a gente fala, é que nós não temos nada a esconder de ninguém. Porque nós não estamos mexendo nem com o desvio e com nada. Então, é pra ser as claras. E estão fazendo isso e adequando a Santa Casa ao que é possível ser feito. É isso que nós estamos fazendo. Se existiu, às vezes, alguma coisa que foge da realidade, ou que foge da coisa, isso está sendo suprido e isso está sendo corrigido. É corrigido. Quer dizer, nós não podemos hoje, ninguém se isenta de culpa com relação a Santa Casa. Então, nós não estamos aqui pra se isentar de culpa. As coisas estão feitas, estão provadas. Eu acho assim, isso aqui por ser coisas estritamente internas, que não foram pedidos, o senhor me desculpe a pergunta, foram pedidos através de requerimentos aqui, de alguma coisa? Pedimos para responder. Não, não, esse aqui, não, não, isso aqui, o que eu estou me referindo é isso aqui. Quer dizer, são situações com projetadores, né? Se existe um erro, nós estamos corrigindo, nós estamos corrigindo, nós estamos expondo. Então, é o que a gente volta a falar. Ninguém aqui está sem erro, não tem nada. Eu quero deixar claro, se os documentos chegaram até a minha caixa correspondência, estava na minha casa. Eu não fui na Santa Casa pegar documento nenhum, não. Então, como chegou lá, aí a pergunta eu não posso me responder. Mas chegaram, estão aí os documentos que provam alto salário já dentro dessa gestão. Gestão 2017, 2018. Então, ou seja, a Santa Casa passando por tanta dificuldade financeira, pagando. Então, é isso que eu quis demonstrar com o Zeroníte e só pedi uma explicação. O senhor acabou de dizer que o salário foi reduzido para 8 mil, que é dentro de um padrão de normalidade que acontece na região. Só queria que me respondesse a última pergunta que é em relação ao repasse para o pronto-socorro. Eu vou responder, porque acho que eu tenho mais propriedade de responder a minha senhora. O repasse para o Santa Casa, elas são realizadas de três formas. A parte que é do recurso próprio da Santa Casa, ponto 1, que é o pronto-socorro, 15 mil do Pró Santa Casa e 7,5 para as transferências médicas. Então, 325 mil que é do pronto-socorro, ele é recurso próprio. Ele não tem nada de federal, nem estadual, nem nada. Então, como ficou pactuado isso no plano de trabalho a partir do ano de janeiro de 2017? Seria realizado três pagamentos, três parcelas. Por quê? Porque 2017 foi, acho que todo mundo, a crise do Brasil que todo mundo realmente venceu. Então, ficou definido que seria pago 75 mil no dia 10, 75 mil no dia 20 e o restante de 175 mil no dia 1, porque nisso ele conseguiria fazer dia 10 pagamentos de especialidades de funcionários, dia 20 plantonistas e dia 30 especialidades. Então, isso que ficou definido no plano de trabalho. Isso é a questão de recursos próprios. O recurso federal, que tem o governo federal, ele é um valor de 282,88, eu não me lembro certinho, mas tem dois valores de empréstimos agregados a este valor. Então, ele cai para 218 mil, ele cai na conta da prefeitura em torno de dia 10 ou dia 11, isso vai depender de como aparece lá no site do FMS, que é uma coisa pública que todo mundo consulta. Então, caiu dia 10, é repassado para ser a casa do dia 11. Caiu no dia 11, é repassado no dia 12. Isso é uma coisa realmente automática. E, automaticamente, nós temos também outro repasso de 22.440, que é o do leito esquerdo, que é do mesmo jeito, é federal. É isso que é feito o repasso. Vamos fazer de forma diferente, porque vou ter dois minutos para perguntas e abrir um tempo sem estipular tempo, porque é bem mesmo para se responder as perguntas, mas com mais clareza e mais entendimento. Com a palavra, o Eduardo Simara Dias. Não, desculpa, o Eduardo Dias é todo ele, desculpa. Boa noite a todos, bom dia a todos, senhor presidente, regional, do Silvio Zé e Guedes, Fábio Augusto, todos os presentes. Seus veandres. Agradeço, como estou já agradecendo, a presença de vocês aqui. É muito importante a vida de vocês aqui, que isso traz uma transparência muito grande para toda a sociedade, para toda a nossa cidade, para toda a nossa região, porque o problema da Santa Casa não é problema municipal, é problema regional. a maioria das minhas perguntas já foram vendas aqui, mas eu tenho algumas dúvidas sobre esse convênio que existe entre a Prefeitura e a Santa Casa já foi bem respondido que está em dia esse convênio é uma preocupação porque a responsabilidade dessa casa a responsabilidade da Prefeitura é com urgência e emergência, certo? a parte de dentro da Santa Casa é um problema da Santa Casa mas é um problema nosso também porque nós somos vulistas então com relação com relação a essa transferência esse dinheiro que é transferido da Prefeitura para a Santa Casa, existe esse valor que a Suzy acabou de falar para transferência de 7.500 reais se esse dinheiro também está sendo aplicado na transferência ou está sendo embolado junto com o dinheiro que vocês recebem? existe uma previsão nesse convênio de uma conta própria para depositar esse dinheiro certo? essa exigência deve ou deveria estar em uma conta própria sob pena até de passar de ser repassado esse dinheiro se existe essa conta própria ou se não existe se vocês vão criar uma conta própria para utilizar esse dinheiro e reiterar uma pergunta que já foi feita aqui se daqui para frente esse dinheiro vai ser empregado esse dinheiro que é repassado pela Prefeitura que é repassado e nós sabemos que com bastante dificuldade mas atualmente está em dia nesse repasse se esses vão ser empregados na urgência e emergência que é a 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 pena que o dinheiro realmente é vinha se colocando numa conta só esse isso até é junto a hrima e a maria a a partir desse mês a gente já está começando a a isso vai ser realmente feito dessa maneira e sim eu até falei para ela a questão justamente isso O dinheiro vem com o pronto-socorro, ele vai ser gasto no pronto-socorro. Primeiro que isso a gente já sabe, em cima de planos de trabalho, que o dinheiro é justo para o pronto-socorro. Justo porque eu falo que não tem sobra. Não tem sobra, pelo contrário. A Santa Casa tendo que colocar um pouco de contrapartida, porque realmente excede o número de atendimentos e em relação à questão de medicamento, acaba tendo que entrar com uma contrapartida. Mas, assim, é mínimo mais tempo. Pode ser pouca, 6 mil do mês, mas tem essa contrapartida. Em relação à questão das transferências médicas, esse 7,5 deveria ser somente para transferências médicas de paciente de presidente Mencesal. Então, os municípios de Caiuá e de Marabá não fazem nenhum repasse para as transferências médicas. E o que acaba que está acontecendo no momento? Porque a gente vem até vivenciando isso. E é a que a gente acaba tendo que acudir as transferências das outras cidades, que não são poucas também, ainda mais agora com os três assentamentos de Marabá. Isso aumentou demais, demais, porque são pessoas que estão vindo de outra região do país, com muitas doenças, e acabam acontecendo realmente situações bastante agradáveis. Nós tivemos até domingo, nós ficamos das 2 horas da manhã até 5 da manhã, e procurando um médico para conseguir transferir um paciente de Marabá. Então, assim, por mais que o dinheiro 7,5 vem para isso, você acaba tendo que realmente subsidiar algumas pessoas. Mas, assim, eu quero dizer que, com certeza, sem dúvida nenhuma, os dinheiros vão ser aplicados no pronto-socorro. Cada convênio, em cima de cada, da sua necessidade. Muito obrigado pela inspiração. Eu só quero agradecer a presença da Thelma também, a presença de todo mundo. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a senhora Dias. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todas as autoridades aqui. Vou falar rapidinho, né, que já está demorando bastante. Então, vamos lá. Na realidade, eu vou até fazer uma pergunta, que eu já mais ou menos sei da resposta, mas como tem muitas pessoas pedindo para que isso seja esclarecido, então eu vou perguntar diretamente a vocês, que, né, nada melhor que a própria Santa Casa explanar aí, explicar em todos nós. Eu fui convidada, né, até convidei o Reginaldo, para estar comigo naquela reunião das UTIs, em Presidente Prudente. Parece que ele é a única, né, da cidade a ser convidada. A Suzy também não havia sido avisada. E para não ir sozinha, sem entender de administração hospitalar, eu convidei o Reginaldo e o Tiago, que eles até me acompanharam. Então, sobre a UTI, a UTI, ela foi aberta, depois ela foi fechada, ela está apenas com seis leitos. Houve, na época, eu lembro muito bem, uma dificuldade de conseguir um certificado para funcionamento, uma licença para funcionamento, justamente porque haviam só seis leitos e necessitavam de dez leitos para esse funcionamento. Ouvimos dizer também que a UTI será reaberta e será reaberta logo. Então, gostaríamos de saber muito, com esse déficit financeiro, com esse problema financeiro que a Santa Casa vem apresentando e vem enfrentando aí, como vocês vão reabrir uma UTI que mostrou ali na explanação da TEL, parabéns, muito bem feita, que antes com seis leitos não era possível de se manter, mas que com dez leitos será reaberta. Então, eu gostaria de que vocês explicassem a toda a nossa população, porque a UTI, nós temos índices de diminuição de óbitos, né, e a UTI é de extrema importância para a nossa população, para todos nós. Então, eu só quero rapidamente explicar a questão do processo da UTI, que ele é um pouquinho confuso, né. A Santa Casa já tinha uma UTI tipo 1, né, então ela tinha, claro, o leito, o UTI tipo 1, e ela recebia um repasse dos 16 mil. Quando eu entrei como secretária, teve todo o seu trabalho, também, em parceria, o prefeito também, fazendo toda a sua questão junto ao Ministério, para que a gente conseguisse ampliar ela para tipo 2. A partir de quando ela passou a ser tipo 2, ela agregou ao valor um valor de 33 mil, ou seja, 16 mil mais 33 mil é um repasse de 49 mil reais por mês. Hoje, o gasto de uma UTI, nos 6 leitos, 6 leitos, o gasto de uma UTI, ela fica em torno de 150, 160 mil, isso vai depender do tipo de paciente que você atende. Ou seja, né, rapidamente nós temos um teste alimensal de 100 a 110 mil, que é a falta do recurso para a UTI. Então, o que foi realizado a partir daquela reunião, né, que eu falei que foi tudo realmente pontapé, porque é um problema não só de decisão, mas é um problema também da região, a falta de leito de UTI, e ajuda política, né, hoje nós temos um país que a gente precisa desse apoio político, né. Conseguimos com o nosso governador Márcio França, o atual governador, ele realizasse o convênio junto com a Santa Casa de compra de 6 leitos. Por quê? 4 leitos já é custeado pelo Ministério da Saúde. Os dois leitos eram particulares, nós ampliamos de 4 para 10 leitos, ou seja, o Estado vai custear mais 6 leitos. Nesses 6 leitos, o governador reforçou esses 721 mil para que esse custeio seja realizado até dezembro, tá, gente? Então, assim, é uma luta que agora nós vamos, é um processo de trabalho, é uma construção para que a gente consiga ter o crescimento desses 10 leitos junto ao Ministério. Então, nós estamos já fazendo isso daí, junto de planos e tudo isso mais. Nós temos uma questão que é importante saber, que é como que nós vamos fazer essa ampliação. Para que a gente faça a ampliação, a gente precisa da liberação da vigilância sanitária. Então, o engenheiro já está fazendo o processo de ampliação para que a gente tenha o trabalho adescritivo, o gasto que vai ser feito essa ampliação. Nós já temos alguns doadores que vai nos ajudar em relação à ampliação desses leitos para que a gente faça. Porque o convênio, ele é bem claro, ele é para custeio. Então, 30% é pago prestador, que é o médico, 70% é material de, a gente fala que é o mate médio, medicamento é material de insuntos. Então, assim, nós vamos ter, sim, o custeio suficiente para bancar a UTI até dezembro. Então, assim, conto até com a parceria de vocês, junto aos deputados e tudo isso mais, para que a gente faça essa política acontecer para que credencissem os 10 leitos, junto ao Ministério da Saúde, para que 10 leitos realmente faça, vai dar mais ou menos um repasse junto da União, em torno de 126 mil. Então, a gente consegue, pelo menos, fazendo a gestão, equiparando, deixando realmente uma coisa com um net bem menor. Com a palavra, o vereador Luiz Fandorado. Como é que é muito, o presidente, as autoridades, os pais, o pessoal da Santa Catarina, que é o pessoal de crescimento. Eu ia fazer algumas perguntas que alguns pais já fizeram, então eu vou reduzir numa só. Nós vimos a situação caótica, que é uma questão de conta, realmente é um problema muito grave, que a gente vem acompanhando há muito tempo. E, para a gente ajudar, a gente tem que ter a prioridade da administração. Senão, a gente não coloca dinheiro, e só que for nada. Essa é a verdade. O dinheiro é um valor difícil para todo mundo. Então, o que eu queria resumir é o seguinte, há pouco tempo foi recebido, através de apreensão de veículos, e foi repassado para Santa Catarina. Eu queria saber se esses veículos estão sendo utilizados, ou está parado, se esse controle de uso desses veículos estão sendo feitos rigorosamente, para fins de serviço, porque isso gera gasto, gera custo, passando a casa, porque ele não pode gastar centavos à toa. E se viagem, viagens também, se existe um controle, existe um limite de gastos nessa viagem. Eu, como funcionário público estadual, por 30 dias, quando nós viajamos, nós temos uma diária para se gastar. Não é que eu gasto o que eu quero, eu recebo um valor estimado que dá para fazer. Se eu gastar mais, eu pago no bolso, se eu gastar menos, é meu dinheiro. Isso é um decreto estadual. Eu queria saber se na Santa Catarina existe descontrole. Em viagens, se existe descontrole de gastos. Porque quando a gente se encontra numa situação dessa, com pouco dinheiro, cada centavo é importante. Eu tiro como base a nossa casa. A nossa casa, para se gastar centavos, é bem pensado. Então, é que nós usamos apenas 2% do valor que nós podemos gastar, 7% da receita, e de 2% nós devolvemos para a municipalidade o valor de 415 mil reais ao ano. Então, é muita responsabilidade lidar com o dinheiro coletivo. Então, eu queria saber se existe descontrole. Se não existia, gostaria de saber se essa administração nova pretende fazer esse controle rigoroso para que dá credibilidade à administração atual, que as pessoas possam ajudar efetivamente a Santa Casa de todas as formas. Para sair desse buraco, dessa situação, porque todos nós precisamos dessa Santa Casa. Suzy, mais uma coisinha. realmente, que todo o tempo também se inspirou. É isso. Penso com a compreensão da Vossa Excelência. Esse veículo ao qual o nome é o que eu estou fazendo a vergonha do que são dois veículos. Não, dois. Na verdade, são mais veículos que foram apreendidos aqui em Rondonópolis, ou Cuiabá. Eles estão apreendidos no processo criminal que está tramitando na primeira vara e eles ficam... São seis veículos apreendidos. Para nós, foram destinados dois veículos na condição de fiel depositário, porque esses veículos ficavam e ficam ainda os demais no DETRAN, lá do estado do Mato Grosso, no tempo e se perdendo. E como tem a questão da reversão desses bens para a entidade que foi a Santa Casa, que foi a entidade lesada, nós, então, recebemos dois veículos como depositário e fizemos a manutenção e o cuidado desse veículo aqui no hospital. Esses veículos já foram devolvidos porque parecem que estavam no nome de laranjas e eles faleceram e estão se fazendo inventário. Então, fizemos a devolução já para o estado do Mato Grosso para se fazer o inventário. A questão do controle, a Telma faz o controle de despesas em viagens, tudo controladinho, combustível, pedágio, é tudo feito contabilmente no hospital. Então, isso aí, o nosso excelente pode ficar tranquilo que sempre houve esse controle. Muito obrigado, Luiz, o Luiz, o Telma, os municípios presentes aqui. Eu gostaria de fazer uma colocação depois, a minha pergunta dividida em três. Eu sempre entendi que os recursos que eram repassados pelo município, eles eram depositados, posso dizer assim, num CPJ único, como prestador de serviço, não teria como diferenciar o que é custo de pronto-socorro e o que é custo de hospital. Eu ia fazer esse questionamento, eu já fiquei satisfeito com a resposta, que vai ter contas para separar, coisa que a Sousa, com certeza, já traz na experiência na Secretaria de Saúde que trabalha assim. Então, isso é um ponto muito bom, que deixa, inclusive, mais claro onde é o recurso público mais importante para nós que estamos aqui, que é o pronto-socorro, que é um serviço comprado pela Prefeitura. Foi falado aqui também na grande apresentação da Thelma sobre o número de atendimentos que vocês têm chegando a 150 atendimentos por dia e nós sabemos desse problema cultural realmente que existe das pessoas por às vezes não entender como funciona bem os postos de saúde ou por ser mais cômodo procurar diretamente um hospital que lá vai se fazer diagnóstico e já sair com o tratamento. Isso é uma coisa que eu acho que não tem como mudar no curto espaço de tempo. Se existe, se vocês estão pensando numa parceria mais efetiva e aí eu queria pedir para a Maíra Augusta também comentar esse intercâmbio entre o aponto o atendimento e os postos de saúde como fazer a recomendação melhor desse atendimento para evitar nós chegarmos a uma média de 150 atendimentos dia do posto o meu entendimento é enorme. Se a gente for ver desses aqui o que é urgência e emergência nós estamos falando em, sei lá, 20%. Chutei esse número. como faz para regular isso e enquanto isso não se efetiva se vocês já pensaram na possibilidade inclusive da prefeitura de fornecer um suicídio a mais para que tenha dois ecréticos que o era de pico do plano do atendimento só que será seu presidente e a questão mais importante aqui eu falo também como empresário a questão mais importante para uma empresa ser bem sucedida é o pagamento de funcionário. Se isso não acontece nada mais pode dar certo e nós entendemos a dificuldade que vocês estão mas deixar de pagar um funcionário é o primeiro contrato que está sendo rompido e aí a gente não consegue roubar porque o funcionário está lá desprestigiado pode se apagar muitas vezes nós temos casal que trabalha lá são as duas retas que estão retidas dificuldades facilidades e como é que vocês vão priorizar esse atendimento obrigado vou começar a questão do senhor de ministério que seja realizado nível ambulatorial 4 atendimentos hora ou seja cada paciente seja atendido em torno de 25 minutos cada paciente então se a gente pega que o horário tem 24 horas seria mais ou menos um atendimento dia de 80 86 pacientes dia isso em nível ambulatorial em nível de emergência deveria ser bem menos porque quando acontece uma emergência ele demora de 30 a 40 minutos por emergência então seria mais ou menos em torno de 2 pacientes hora então ou seja o pronto-socorro ele deveria estar atendendo hoje em 24 horas mais ou menos em torno de 40 a 60 pacientes ou seja então só para dizer que realmente 160 pacientes é realmente demais é realmente demais mas hoje nós trabalhamos já colocamos dois médicos nos horários de pico então nós percebemos que o horário de pico ele acontece a partir das 6 horas da sexta-feira e dentro do horário das 10 horas da manhã às 10 horas da noite é o horário do sábado e do domingo então isso já está acontecendo desde aquele dia que deu aquela confusão então nós começamos já a colocar dois médicos ali na linha de frente lógico que esse custo é o custo que se agregou o pronto-socorro e realmente a gente agora como vai ser pago o primeiro mês agora a gente vai fazer toda a questão de incorporamento para verificar como é que vai ficar isso infelizmente você vai ter que tirar de algum lugar porque o orçamento é um só não tem como você mexer então assim qual é o nosso intuito eu e a Maria Augusta a gente vem conversando muito em relação a essa questão do pronto-socorro o que fazer para as pessoas entenderem qual é o papel do pronto-socorro e qual é o papel da atenção básica porque hoje a atenção básica ela deveria atender 70% da demanda realmente ambulatorial e a emergência seria os 30% isso seria realmente e a questão maior é a gente fazer essa consciência do morador então nós estamos aí pensando realmente na divulgação de um trabalho em sala de espera na questão de um pancleto explicando qual é o fluxo correto desse atendimento ao que ele tem que passar e até mesmo se a gente perceber que não consegue ter um trabalho realmente é o pronto-socorro referenciado a gente não quer acontecer isso por quê? porque a gente sabe que na hora que o postinho estiver aberto o médico está lá depois que fechar o paciente vai até a Santa Casa e não tem como você referenciar fora de horário então é uma questão realmente bastante discutida e a gente pensa realmente começar pelo trabalho da conscientização isso é o caminho vou passar para o Gustavo nós começamos a nós começamos a um pouco tempo que é uma questão de um mês a fazer uma leitura de toda a demanda que a gente gera em termos de atenção básica que é 85% quase da resposta da demanda que a gente tem nas unidades de saúde a gente não consegue traçar o Estado todos um perfil agora mas o que a gente percebeu é uma busca não só em relação ao pronto-socorro a resposta não é imediata então eu continuo buscando em lugares diferentes porque isso é uma leitura bacana a gente consegue dizer que isso a gente reduz de 30% a 40% uma demanda que se apresenta como não necessária mesmo outro propósito é que a gente tem de fazer uma leitura dessa demanda do pronto-socorro a gente já teve uma conversa anterior mesmo sem entrar na secretaria mas a gente já teve uma conversa anterior com as meninas e a gente quer fechar isso de ler também essas pessoas essa demanda que vai lançando na casa não é? normalmente as meninas até lido dizendo tem postura fechada se a gente não fizer uma leitura daquilo que está levando as pessoas aos lugares a buscar ajuda buscar o seu atendimento ali a gente não vai conseguir ter uma resposta tendo a leitura dessa demanda a gente consegue fortalecer onde necessário acho que o passo é esse valores culturais todos nós temos a minha dor é maior eu quero a resposta então são valores de pessoas a gente tem que respeitar isso o nosso trabalho é em cima disso nós e usuários nós também somos usuários SUS então é uma construção mesmo acho que hoje é um processo que é histórico não é? a gente está disposto a caminhar juntos acho que essa construção a gente vai conseguir não é? obrigada só prioridade do salário isso só respondendo a última pergunta eu acho que é essencial isso que você falou eu acho que realmente a gente só pode realmente ter a parceria do funcionário cobrar alguma coisa do salário quando realmente a empresa paga o funcionário em dia eu falo que eu trabalho há 20 anos na parte privada e isso é uma coisa que sempre escutei do empregador e realmente ia buscar isso hoje nós estamos passando essa dificuldade que eu acredito que a gente vai conseguir se adequar em mais um mês um mês e pouco a gente consegue se adequar a essa realidade de parar o funcionário realmente em dia não é no quarto dia útil nem no sexto é no quinto dia útil então eu peço realmente eu sempre falei para os funcionários estamos fazendo o funcionário só um pouquinho mais de paciência porque isso vai acontecer isso vai ser uma realidade funcionária ele vai sim receber em dia uma palavra eu sei que a gente vai conseguir até falo para eles eu tenho muito paciência que a gente vai ajudar vocês muito e outra pergunta eu faço que já foi falado o salário alto de algum funcionário que a gente ouve isso também se assim não foi feito com esse que foi reduzido de lei para cá se tem mais algum funcionário com salário alto que vai ser também reduzido dentro do teto que seja disponível no momento dessa crise não que poderia ser recebeu o salário nada disso enquanto nós tem que dar crise que está passando esse trabalho hoje se poderia ser às vezes tem um franco grano muito incompetente ele pediu isso para mim se vai ser colocado por um outro para tentar achar o salário do momento da crise se tem que ter o salário de cada um que não tem o que merece não estou pensando nisso não é isso que vai ter a crise agora e o Alfa falou esse salário de 10 mil tudo bem quando a hora de pagar o 10 terceiro jogar com as férias aí fica alto perto do salário de quem quer ganha 2 mil reais por mês obrigado a readequação da Santa Casa hoje ela é complicada nós temos que fazer com ela nós já começamos pelos altos salários como foi explicado anteriormente está sendo revisto alguns salários não o senhor colocou aqui com salários altos tem alguns salários que não podem ser vestidos infelizmente isso não é de agora já é de algum tempo e estão amparados por algumas coisas que fazem parte da Santa Casa então tem alguns salários que não podem ser vestidos nós temos SIPA nós temos outras coisas que precisam que são necessárias tem funcionários tem funcionários que estão amparados pelo INSS em fase de aposentadoria então são vários salários mas que não são de agora não são dessa gestão que vem acontecendo então os que foram que pertencem a nós estão sendo vestidos todos que podem ser vestidos estão sendo vestidos estão sendo feitas algumas dispensas se torna necessário infelizmente como o senhor mesmo disse é impossível você readequar a Santa Casa sem que se mexa na estrutura dela nós não temos hoje condições de fazer e que ela se torne diferente então está sendo feita a explicação a explanação e o que precisa ser readequado em linhas de funcionários a gente utilizando o próprio funcionário a Suzy já está fazendo um levantamento com relação a isso para poder ser vestido com relação a tudo que for necessário para poder readequar a Santa Casa senão nós não temos condições de colocar ela onde o problema precisa estar justamente por isso com salários assim que já foram vestidos que tudo está sendo vestido nós vamos estar fazendo vai ser mandado vai ser dado a mim mandado e mandar todo mundo embora não é isso que vai acontecer existem alguns comentários realmente mesmo os corredores da Santa Casa então é um processo difícil nós a gente vem segurando isso já ao longo do tempo justamente pela própria situação hoje da falta de emprego que nós temos hoje dentro do nosso município porque recentemente ainda conversamos com o prefeito a única coisa que se fala hoje na cidade são duas coisas a reabertura do canal e o BNDES da Santa Casa são as duas coisas que são questionadas hoje dentro da cidade o hospital o caravão anunciado para poder se empregar e o BNDES tem um saio de dinheiro para que a gente possa dar surpreendas necessidades e colocar a Santa Casa no parâmetro onde ela está nós precisamos do dinheiro para que isso se torne constante e a gente coloque em ordem o funcionamento da Santa Casa não existe outra forma hoje perante o que mostraram aí mesmo que não tem como você ter uma outra solução de imediato então nós contamos com isso para que essa Santa Casa possa funcionar normalmente e que os salários como o próprio o vereador Gustavo disse o salário sempre foi nosso o regional eu estou três vezes como vice-provedor entrei agora então é a nossa prioridade nós temos funcionários aqui e as reuniões que eu faço com eles é estritamente com relação a isso é de prioridade nossa o salário em dia nós infelizmente não estamos conseguindo infelizmente não estamos conseguindo até o momento não conseguimos que isso acontecesse mas isso vai acontecer ao outro lado só por um momento você falou agora a respeito do BNDES se você não pegar e já fez um plano para saber se você pode pagar quando ganhou outra vez de novo o original ele vai responder para você na verdade o BNDES já está aprovado o contrato está aqui já foi assinado registrado encaminhado para o banco desenvolvimento São Paulo o projeto inicial era de 5 milhões e meio mas como o governo temer federal ele fechou a linha do BNDES até fevereiro do ano que vem se eu não me engano como o nosso projeto está aprovado porque a Santa Casa tem viabilidade econômica e financeira então nós conseguimos aqui no governo o estado através do banco de desenvolvimento São Paulo então agora vai sair o dinheiro nós já temos uma relação de credores a serem pagos só que esse dinheiro não vem para a Santa Casa ele vai ficar no banco do Brasil nós vamos fazer a indicação dos credores a serem pagos e o desembolto faz o pagamento e assim que vai funcionar o trâmite desse dinheiro então não vem o dinheiro para a Santa Casa ele não saiu na sua totalidade ele saiu parcial ao que foi proposto recentemente eles ainda colocaram os valores lá então saiu isso daí nós vamos estar adequando para que a Santa Casa funcione dentro dessas prioridades está o salário do funcionário aí o ex-aidado já está aprovado já foi enviado para São Paulo o 19 de São Paulo já pegou a taxa que se vai necessário para que use dinheiro o dinheiro não vai ser movimentado por ninguém da Santa Casa o dinheiro é movimentado pelo banco do Brasil nós vamos passar os credores fazer as negociações e eles vão fazer para que muita gente ache que nós esse dinheiro vai vir para a comunicação da Santa Casa que nós vamos fazer da forma que nós entendemos para o maior dessa forma que vai ter a movimentação nós vamos fazer uma planilha e essa planilha é o que eles vão estar cumprindo em São Paulo para fazer o pagamento não vai ser feito de pessoa física ele é feito de pessoa jurídica ele só se enquadra nesse pagamento as pessoas jurídicas a palavra é o que a gente observou que a Santa Casa precisa diminuir os gastos e aumentar os seus recursos e diminuir os gastos foi falado com o meu gusto em relação a potenciar uma frente para que o modista faça o atendimento com o possível de saúde antes do que a Santa Casa eu acho que a prevenção é a melhor saída hoje para desafogar um pouquinho a Santa Casa colocar nos postos de saúde como já foi feito há anos atrás inclusive a senhora estava lá no postinho na Bíblia Luísa quando o quadro físico ou o geografia não participe em início de aulas de atividade física para aumentar o seu bem-estado assim deu um pedido que já foi concretizado naquela época a diminuição das pessoas migrarem para a Santa Casa se é possível fazer isso até a conversão dos caçudos quando era secretário estava em adiantado mas que não veio à tona se a prefeitura tem a possibilidade de fazer isso em cada postinho ou do quadro físico para ministrar aulas para que essas pessoas saibam do sedentarismo e consequentemente diminuam a ida para a Santa Casa uma outra pergunta rapidinho a questão do atendimento aos presos como a Santa Casa lida com isso é um dinheiro que o Estado repõe é um dinheiro que o Estado coloca porque nós temos quatro unidades prisionais duas na nossa município duas na nossa região será que o Estado está fazendo a parte dele será que nós vereadores prefeitos prefeitos e Santa Casa estamos fazendo um trabalho ou podemos fazer um trabalho de frente para arrecadar um recurso maior para que a Santa Casa também porque a gente sabe está lá duas horas uma pessoa esperando chega o preso e ele tem que passar na frente eu não estou dizendo que não tem que ser atendido não estou dizendo isso estou dizendo que tem que ser muito bem feito porque se o Estado não repassa quem gasta o dinheiro do ponto de socorro é o município e dentro da Santa Casa é a Santa Casa então eu queria saber essas duas perguntas obrigado um pouco antes que eu saí o Wagner entrou na saúde então começou um trabalho a gente sabe que o correto seria ter mais mas pelo menos já como iniciou um trabalho o Wagner faz uns 70 dias lá de estar fazendo isso e aí eu acho que realmente isso é fundamental trabalhar para a redução da saúde diminuir o peso a alimentação correta é realmente a questão da penitenciária eu falo que é uma realmente é uma discussão muito séria é uma questão que a gente fala constantemente porque como bem nós temos penitenciária 2, penitenciária 1 temos o centro de detenção de Caioá temos Maratá vai aumentar mais um então assim já se tem sim uma conversa junto ao governador de Estado que consiga fazer um repasse para isso isso é uma conversa mas isso que você falou é realmente essencial fazer com o índio é essencial porque hoje a Santa Casa ela não aguenta mais antes da gente fechar o D.I. teve um único preso que ficou 15 dias não é isso? 20 dias né galera eu não sei se foi muitas vezes muito tempo na U.I. e esse traço na U.I. só com esse peso naquele mês foi 56 milhados então assim hoje o probolítico que é um paciente que chega emparpado uma caixinha que é desse tamanhozinho é 6 mil reais e o paciente necessita desse medicamento para tomar quando ele chega emparpado então hoje você trabalhar a média alta da concentração é muito caro muito caro então realmente a gente precisa realmente fortalecer essas políticas fortalecer com veios fixos com veios fixos não com veios que ele comece ou intervindo isso eu acho que é importante eu acho que eu acho que a licença da vida do ano vai ser importante vai diminuir muito a demanda do pronto-socorro também e eu penso que a gente precisa realmente trabalhar essa política de união realmente que falem a demanda obrigado como já disse no início aqui dos nossos trabalhos nesse momento passarei a palavra a vocês aqui na plateia hoje para que se faça uma pergunta sobre o questionamento a respeito da situação da Santa Casa eu queria por favor que se se forode para que se por favor é só falo o primeiro nome por favor para que possamos dar oportunidade aos trabalhos obrigado uma noite a todos eu queria me falar como que é a Marilice Pires que é de trás colaborar como que funciona o senhor é a água mensal usa equipamento delas como que é poderíamos ficar eu vou explicar todos os contratos que nós estamos escrevendo os contratos vamos falar da Marilice Pires são contratos antigos que eles têm um tempo terno nesse contato e realmente são contratos que a gente precisa repensar o contato da Marilice Pires ela tem toda a produção que é feita aqui que é realizado de exames que não são do SUS ou seja são exames particulares e tem uma outra parcela uma outra tabela que são exames do SUS então quando é exame do SUS ele segue ou até o Gustavo ele sabe bem como é que é essa questão de laboratório ele segue a tabela do SUS que é uma tabela reduzida então assim tudo que produz de particular fica assim uma porcentagem para a Santa Casa para que subsistir essa questão de funcionário e tudo isso mais nós estamos fazendo o levantamento de cada contrato isso aí é uma coisa que eu, a Thel a Maria e todo o pessoal do jurídico estamos avaliando cada contrato para verificar se esse contrato ele é deficitário ou se ele realmente tem condições de ser mantido então assim não dá para me falar hoje com propriedade sobre se esse contrato ele é ou não deficitário o contrato ele tem que ser harmônico ele tem que ser vantagem para ambas as partes pode ser que aconteça a mudança de contrato pode pode ser que aconteça a mudança de emprestador pode eu estou há 15 dias na gestão eu falo que hoje eu a minha a minha fala ela é uma interrogação porque a gente realmente precisa se identificar e colocar realmente as coisas para a gente traçar uma meta e um plano de trabalho mas é mais ou menos nós temos o déficit com a Marlene Speer mas isso também já vai ser parcelado vai ser salário e é isso que a gente questiona a questão quando eu falo trabalhar setorizado você tem que setorizar para você conseguir identificar se aquele setor realmente ele é deficitário ou se ele realmente representa receita então é isso que a gente vai começar realmente através a Santa Casa teria condição com os equipamentos que ela tem de não precisar encontrar num momento que está com tanto problema ser algo suficiente ou mandar um outro que for realmente necessário que não consiga aqui porque salvo engano se vocês puderem falar quanto que é mensal só para ter essa Marteira de Espírito aqui na Santa Casa não é bom tem que passar agora não tem que eu não tem assim até nós fizemos um levantamento isso e a hotel das produções de produção de quantitativo de produção e eu pedi para o rapaz para ele fechar para mim valores então essa tabela realmente de quantitativos com valores eu vou ter agora mais próximo essa semana para mim fazer realmente essa balança eu não consegui te falar isso porque independente disso não tem um valor mensal não é um valor mensal é um valor de produção ela produz em cima daquilo da produção ela realmente tem uma porcentagem que fica para Santa Casa e aí assim essa opção que você falou de nós tocarmos é uma opção tudo pode se acontecer isso vai depender realmente dessas tabelas dessas planilhas que eu preciso ter em mãos para avaliar o que nós podemos realmente fazer funcionários nós temos extremamente qualificados nós temos ali funcionários dentro do laboratório que não se tem que falar são funcionários realmente muito qualificados então eu acredito que seria assim talvez uma opção o próximo algum da pergunta por favor por favor se levanta por favor em relação ao UTI eu quero desde já parabenizar com toda a dificuldade de que a Santa Casa está enfrentando se não fosse a UTI por questão de 30 dias atrás um determinado funcionário de um mercado da cidade teria um livro a importância da UTI dentro da nova cidade ela é principal ela é a situação principal o momento não é somente para julgarmos vamos somar e em relação a demanda de pacientes que ali passam pelo UTS durante o dia a notação imensa porque no CSE é pessoal com médicos existe a possibilidade de se criar mais postinho na cidade para que diminua o fluxo da irmandade porque até então muitos deixam de ir no ESF quando a gente não joga o Gustavo eles procuram o PS porque vai realizar o exame vai sair medicado então eles não querem achar eles esquecem da urgência e da urgência chega pessoas ali se não tem a urgência então é bem claro isso é verídico e eu vivencie isso direto então assim não é uma questão de puxa-saquismo é verídico existe a possibilidade de uma criação de mais postos de uma criação eu vou passar para a Maria Augusta porque assim ao meu ver no momento não tem só pedir para a Maria Augusta responder a gente em termos de município a gente tem um plano que está passando e tem também isso a gente teve sim esse pensamento de melhorar a assistência cambiando atingindo um pouco mais da população em si não é mas o nosso objetivo é que o João Paulo colocou a gente tem as unidades que a gente tem aberta a gente precisa realmente investir no nosso papel que é a promoção e a prevenção então esse talvez seja um pouco importante que a gente tem que se deduzir está certo para que a gente possa fortalecer a questão das portas abertas a gente consegue atingir a gente tem uma leitura melhor em relação a unidade central do centro de saúde que atende uma parcela maior não é um ESF é uma unidade que a gente não é de lista em que a gente tem uma gama de ofertas de serviços diferenciados do ESF então o desafio maior eu creio que é a gente fortalecer essa atenção básica tá Ed e a gente tem que ver assim o ESF a proposta dele não é sentada só um médico é importante esse profissional sim então a gente tem que fortalecer que é uma equipe multiprofissional então esse é um desafio maior que a população também acredite que o atendimento não é exclusivo do médico é necessário sim cada um na sua competência mas a gente precisa ter essa mudança também de que ali é uma equipe multiprofissional e a gente tem algumas lutas em que nos fortalecemos também em termos de saúde foge um pouco do contexto de Santa Casa mas é esse que nasce que a gente que nasce são profissionais tá certo que eles vêm para fortalecer o trabalho dentro do ESF que é a estratégia de saúde da família fisioterapeuta o educador físico que o João Paulo pediu ele realmente já está trabalhando não são 60 dias não eu vi mais de 30 né Suza que ele vem fazer se a gente perceber ele está em todos os segmentos da cidade inclusive na nossa praça central não é um compromisso de fazer o horário diferenciado para que a gente possa atingir aquela pessoa que tem disponibilidade não apenas no nosso horário de trabalho ou a parte de proteção mesmo tá então se abrir neste momento a gente tem alguns impedimentos que é a plana do esporte de saúde mesmo tá certo mas o que a gente tem a gente fortalecendo a gente consegue com a resposta do outro milagre mas existe uma determinada verba e uma possibilidade de que sejam abertos para o próximo da cidade que se é assim Ed pra gente poder abrir uma unidade a mais a gente também tem algumas discussões que é orçamento do município tá certo não basta só a gente querer a gente gostaria que nem a gente unidade nova acendimento domiciliar tem algumas propostas que a gente gostaria mas a gente precisa também ter um estudo em relação ao orçamento do município o repasse do ministério viria a gente faz o planejamento a gente caminha com o ministério e esse repasse mas a gente também precisa ter a conciliação com o orçamento do município tá por favor só um minutinho as perguntas tem que ser colocada na única pergunta não pode até entender o espaço só me desculpe eu não estou interrompendo porque até tem mais pessoas para fazer perguntas bom dia a todos bom dia a todos bom dia o senhor presidente a mesa composta pela diretoria da Santa Casa os vereadores e principalmente a população de presidente eu vou me aproximar aqui um pouco mais eu vou deixar um pouquinho uns dois a três no máximo cinco minutos porque eu vou indicar algumas considerações foram faladas várias coisas de contratos aqui ok então o pronto-socorro tem um contrato 01-2014 tem cinco aditivos e nesse documento tem todas as especificações quais a obrigação da Santa Casa qual a obrigação da Secretaria qual a obrigação do Conselho tudo determinado item a item então sinto muito mas não é uma feira livre que faz as coisas como querem primeiro ponto eu dividi a Santa Casa que foi uma saúde do município em três partes o município é um pronto-socorro ok dentro do pronto-socorro alguns leitos e alguns outros serviços que o contrato 01-2014 obrigam nós temos o problema da administração da Santa Casa é um outro problema a administração que surgiu em 2017 assumiu uma relação maldita porque eu não vi na popularização nada de apropriação ou de recursos dos processos jurídicos da mais de 12 milhões 15 milhões que eu tenho levantamento no 2017 na apresentação eu gostaria que a Santa Casa me disponha depois o slide para eu poder dar uma olhada com mais tranquilidade só no recurso do MEC que é média e alta complexidade veio 8 milhões de cacepadas eu não vi o materializado ali estava 2 mil 2 milhões não vi então pode ser que eu tenha ouvido não tem ouvido direito então por isso que eu estou pedindo a cidade ok então deixa eu colocar a volta um minutinho só um minuto por favor vou abrir o precedente para a nossa senhora e mais um minuto porque se eu abrir eu estou aqui tem uma hora a ser seguida eu já abri exceções mais só me perdoa pacientemente não aqui tem o regimento a ser seguido eu vou deixa eu concluir tem o regimento a ser seguido abrir várias exceções aqui só me perdoa se eu está porque tem várias pessoas também acho que quer fazer pergunta também mais um minuto eu vou eu não posso ceder meu tempo para ele não não aqui tem que ser seguido o regimento eu vou seguir não me perdoa não me perdoa não, não desculpa porque foi a antecessão para todo mundo a antecessão não ok só me perdoa nessa presidência tem prerrogatinha para se determinar então eu quero que o senhor entenda isso me desculpa mais uma vez ok então lá fala assim transparência o estatuto não fala nada da Santa Casa da Transparência só que todas as Santa Casas publicam todos os meses os balanços essa apresentação de contas de 4 em 4 meses obrigatória a dar um contrato tá o a disponibilidade da internet tão simples tão barata que poderia colocar tudo isso para facilmente para ele poder a questão das transferências ela é contabilizada em recursos próprios mas ela é passada fundo a fundo federal sim ela entra no décimo dia e a Santa Casa o prefeitura tem que obrigatoriedade legal no contrato de passar no quinto dia último após esse primeiro crédito dentro do dia 10 quinto dia último tem que passar valor total não parcelado é contra a lei e contra as normas até lá das transferências desse próprio governo desse próprio contrato tá tem os empréstimos na Caixa Econômica Federal que também estavam constantes ali no balancete a viabilidade econômica ele falou assim que conseguiu o crédito do BDF a viabilidade econômica qualquer contador percebe que não tem viabilidade porque se nós estamos com o crédito desculpa eu consegui a regra mas me sinto prejudicado que como o mundo tem decisão o povo quer saber gente o povo quer saber o que é que ele fale é uma audiência clube dada eu pego até essa permissão aqui tem que ser seguida a regra mas tem que ser seguida essa prefeitura tem que ser seguida o povo quer saber o povo quer saber o povo quer saber o povo quer saber eu pego mais uma vez que não tem a hora de favor é uma audiência pública o povo quer saber o texto não tem a hora que eu tenho que tomar medidas com a bíblia aqui o regimento está na outra casa que permita eu acho que não é preciso eu tenho três sugestões para fazer recursos eu vou me retirar e eu faço isso eu não sei se eu tenho o que responder eu não sei se eu tenho o que responder eu não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho esse questionamento dele já que ele saiu em primeiro lugar quando ele olha lá no MAC o recurso que tem do MAC de 8 bilhões é para todo o município de presidente desse exalto ele não é exclusivo somente da Santa Casa os repasses da Santa Casa eles são o IAC o Ambulatorial e a IH que são as internações esse eu já citei ele dá um valor hoje líquido de 218 reais isso por mês aí vocês calculam e vê quanto que dá isso daí por mês isso aí eu provo em relação a todos os repasses que são feitos via Prefeitura e Santa Casa então eu acho que esse senhor ele procurou ele deveria simplesmente procurar de forma mais realmente que seja verídica aquilo que ele esteja falando segundo quando eu falo dos repasses federais e isso daí isso aí também é tudo provado através do repasse e tudo isso mais os valores eu já falei isso várias vezes aqui recurso próprio é recurso próprio a Prefeitura ela fez um contrato e o recurso próprio da Prefeitura ela vai transferir para Santa Casa conforme o contrato exigente a questão dos repasses federais eles são feitos rigorosamente a partir de outro dinheiro na conta da Prefeitura é repassado para Santa Casa então assim eu acho que eu não sei se esse senhor eu acho que independente disso eu acho que a gente realmente quer esclarecer as coisas aqui a questão do empréstimo eu acho que eu pedi para a Thelma falar porque foi colocado tudo porque foi o que eu pedi para a Thelma que colocasse tudo no papel ninguém está aqui para responder nada então eu acho que eu não sei como seria a resposta para esse bom com relação ao empréstimo que não está citado está citado sim no passivo ele compõe um curto de 251 888 67 centavos e no longo prazo ele constitui o valor de 3.194.669 e 26 centavos eu acho que a questão realmente de trabalhar isso daí eu acho que nós estamos aqui realmente para trabalhar isso eu acho que se a pessoa tem que ter acesso a isso eu peço que eles venham junto trabalhar com o Conselho Principal de Saúde se candidarem ao Conselho Principal de Saúde que é um órgão fiscalizador daí você vai ter direito a todas as suas respostas merecidas eu acho que isso é bem claro eu não posso ficar pegando o documento e te entregar o documento a uma pessoa física isso não vai acontecer isso não vai acontecer então assim faça as perguntas ao Conselho que nenhum senhor fez aquela vez a resposta vai ser enviada ao presidente do Conselho Municipal de Saúde que é um órgão autônomo e não dependente a nenhum outro órgão e aí ele decide se ele vai querer te passar ou não as perguntas tá bom então assim eu não estou aqui para tampar a análise nem para falar que não vai ser feito isso vai ser feito e se tem dúvida a minha porta da secretaria da secretaria não, da diretoria está aberta e o meu marido está aqui em prova eu estou entrei às sete horas da noite e fica quase dez da noite ela fica aberta e a gente quiser conversar comigo eu não estou aqui para responder nada tá bom próxima a fazer a pergunta Sr. Presidente eu percutei a aula um por um e todos disseram que não tem mais termos de reserva pode ser você boa noite boa noite boa noite vereador presidente da câmara membros da mesa vereadores cidadãos aqui presentes eu sou o Marcos Maia e eu vim aqui representar o Rotary Club eu acho que não adianta a gente vir aqui só ouvir embora eu tenha ficado tenha sido esclarecedor até a apresentação da Thelma e as palavras da Suzy mas a gente também tem que vir aqui apresentar alguma sugestão alguma forma de tentar ajudar e na semana passada o meu clube na reunião a gente tratou sobre esse assunto que teria audiência pública hoje e naquela reunião o meu clube e os companheiros nós pensamos o seguinte na nossa Santa Casa o cartão de visitas é o pronto-socorro os números aí que vocês apresentaram provam isso 153 atendimentos como média ao mês média diária durante seis meses é claro é óbvio o ideal seria de 40 60 também estaria demonstrando isso e nós temos um repasse da prefeitura feito o contrato que é destinado ao pronto-socorro de 325 mil a proposta que nós trazemos é a seguinte a gente tem a impressão que 325 mil dá para manter dois médicos nos horários pico um médico de noite e a noite e fazer um pronto-socorro com um atendimento de excelência que vai entender os anseios da população e as necessidades da população então a nossa proposta é que tanto a administração e o controle do pronto-socorro fique a cargo da prefeitura e que essa verba de 325 mil seja gasto somente no pronto-socorro é a sugestão que a gente vinha trazer e pelo que vocês apresentaram aqui não de conto aos planos dessa administração mais alguém que queira fazer uma pergunta de gestão alguma coisa eu queria agradecer aqui a agradecer a todos que compareceram as autoridades presentes as autoridades presentes as clubes de serviço aqui o estudante a população em si que se encontra e peço desculpas se caso a gente tomou bonita mas para que o trabalho seja o trabalho o trabalho de envolver estadunidense e desde já queria agradecer aqui aos funcionários pela colaboração do trabalho dessa noite e que é claro cerrado os trabalhos nessa audiência hoje muito obrigado muito obrigado Obrigado.